Desde 2011, o Maio Amarelo visa conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e agir de forma a prevenir acidentes. Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, em escala global, é o principal objetivo da campanha sistematizada entre o poder público e a sociedade civil. Na cidade de Pontes e Lacerda, estado de Mato Grosso, por meio de um levantamento feito pela 8ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, podemos observar o alto índice de acidentes. Conforme o gráfico, no período entre 2019 e abril de 2021, 963 acidentes de trânsito foram registrados, sendo 785 acidentes motociclísticos e 178 acidentes automobilísticos. A soldado Indiara falou com a nossa equipe de reportagem a respeito da campanha. Eu costumo dizer que as pessoas esquecem do que é feito o trânsito. O trânsito, mais do que congestionamento, mais do que só veículos, barulhos, o trânsito é feito de pessoas. E pessoas que merecem o nosso respeito. O Maio Amarelo tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade em relação ao respeito à vida. Então, que mais uma vez, o Maio Amarelo está chamando a atenção das pessoas em relação a isso, a conscientização no trânsito. O respeito e a responsabilidade são princípios fundamentais e devem ser colocados em prática no trânsito. Sim, com certeza. A cada ano as pessoas saem de casa, não sabem se voltam. Nossa cidade, Pontos Lacerda, embora sendo pequena, bem sinalizada, mas tem um índice altíssimo de acidentes. Então, essas pessoas, nós temos um acidente em 2019, 436 acidentes motociclísticos e automobilísticos em Pontos Lacerda, atendidos por nós, fora aqueles que não foram atendidos. Em 2020, 395. E janeiro, até agora, em abril, já temos 132. Nós temos quase mil acidentes de dois anos para cá. Saudade em diário, dos acidentes de trânsito aqui no município de Pontos Lacerda, qual o mais comum? Qual a maior dificuldade dos condutores aqui em respeitarem as leis de trânsito na cidade de Pontos Lacerda? O acidente de trânsito mais comum, infelizmente, continua sendo os motociclistas. Eles, em alta velocidade, não respeitam a sinalização. Então, assim, velocidade e respeitar a sinalização são duas coisas primordial que tem que acontecer no trânsito. Vale destacar a ação rápida do Corpo de Bombeiros Militar no resgate às vítimas de acidentes de trânsito. Quando não podemos entrar com a parte de prevenção, porque no Maio Amarelo, por exemplo, chamamos a atenção, junto com a Secretaria de Segurança Pública, toda a situação entra com campanhas para a prevenção. Mas quando não acontece a prevenção e acontece, como vocês já sabem, diversos acidentes, nós da 8ª CIBM estamos sempre prontos para prestar um bom atendimento a toda a sociedade e o mais rápido possível.